Muitos anos de vida Uma salva de palmas Muitos anos de vida Esta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje em dia de festa Cantam as nossas almas Uma salva de palmas Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Uma salva de palmas Então Com essa câmera aqui Foi que eu gravava os primeiros vídeos Entende? E apoiado num papelão Numa caixinha de papelão E eu gravava sentado E o propósito desse vídeo é só dizer Que você é sempre muito bem-vindo E agradecer Por todas as vezes que você passou Aqui pelo canal Que você se inscreveu E que Ainda que você tenha só passado Pelo canal Pra olhar um ou outro vídeo Você continua sendo sempre muito bem-vindo E eu agradeço Pela presença sua Aqui no canal Quando você se disponibilizou A deixar um comentário Ainda que tenha sido uma crítica Mas uma crítica Pra querer contribuir Com o andamento do canal Enfim Eu estou aqui para agradecer Por isso Muito obrigado Por esses quatro anos Muito obrigado Por mensagens tão carinhosas Por me tratarem tão bem Por mandarem sempre Energia muito boa Por terem um carinho tão especial Que eu sinto Onde quer que eu vá Ou ainda que eu não vá Em lugar algum Ainda que eu esteja aqui Trancafiado dentro de casa Eu sinto isso Através de comentários Através de postagens Que vocês fazem De coisas que vocês deixam Enfim Sejam sempre muito bem-vindos Sempre E claro Meu muito obrigado A todos vocês Que acompanham o canal Ponto de Vista Não é passo de mágica não Quando eu falo De amor próprio Não é passo de mágica Uh Tenho amor próprio Eu tenho a força Desce o amor próprio Hein Clô Vamos sambar A paixão me pegou A paixão me pegou Me deixa pra não conseguir Mais tarde do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Me deixa pra não conseguir Sabendo que de certa forma Eu estava... Olá! Isso que durante sete anos de casada Ele batia no peito Dizia ser o macho Colocou com letras garrafais aqui É... Dizia ser o macho 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 Muito obrigado Beijo no coração Olha E claro Muita felicidade Muita energia boa Aí na sua vida Ok? Muito obrigado Beijo no coração E é claro Um forte abraço Uso- scenery que é Beleza Muita начина Transcrição e Legendas Pedro Negri